Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que merda é essa? Eu não sabia que a Mariana é chinesa. Pelo amor de Deus, gente, esse não é meu filho. Parece que eu busquei a criança errada, eu preciso trocar ela. Você falou que buscou a criança errada? Porra, não é necessário de um espaço infantil com o filho errado. Qual é o seu nome, Calhoto? Olha o português, ele... Essa vadia tá oficialmente aposentada. Agora eu sou uma espiranha. Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu o amendoim pra ele? Ele é alérgico com amendoim, eu já te falei um milhão de vezes. Você tava falando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Amor, jogamos um jogo tão maluco que a gente fingiu que tava vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, né? O jogo é foda, cara. Isso... Isso... A CIDADE NO BRASIL